Onde todo mundo já deu like, eu espero que sim. Se você diz que deu like e não deu, eu vou mandar o seu nome para o gabinete do Alexandre de Moraes, porque é fake news, é fake news. E você vai se encontrar de frente com a ira de Xerxes. Então, não fique aqui, só pode ficar aqui quem der o like. O ingresso para este circo é o seu like, é a sua curtida, é a sua joinha. Nesta notícia que nós vamos trazer agora, pergunta se está no Globo. Pergunta se está na Folha de São Paulo. Pergunta se está no Estadão. Não, não está. Mas está na Gazeta do Povo. Está com destaque. E a notícia diz o que, Pitoli? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que o portal UOL publicou uma fake news ao noticiar informações supostamente obtidas de outros ministros do Tribunal Superior Eleitoral sobre a estratégia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos recursos usados na tentativa de reverter a ineligibilidade. O jornal garantiu que o UOL que obteve a informação com integrantes do tribunal e manteve a sua posição em defesa do conteúdo publicado. Na sexta-feira, dia 24, o portal UOL publicou uma reportagem com o seguinte título, abre aspas, defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE, fecha aspas. De acordo com o jornal, membros da corte teriam avaliado sob garantia do sigilo da fonte que a estratégia escolhida pelos advogados para contestar a ineligibilidade de Bolsonaro teria enterrado a possibilidade de retorno do ex-presidente em 2026. Após a publicação da reportagem, o jurista e colunista do UOL, Walter Mayrovich, repercutiu o conteúdo em outro texto criticando os ministros que teriam comentado a estratégia da defesa de Bolsonaro com o UOL. Em seu texto, Mayrovich chamou os ministros do TSE de fofoqueiros e disse que os magistrados ofenderam a defesa do ex-presidente. Ainda na sexta-feira, dia 24, Alexandre de Moraes emitiu uma nota no site do TSE dizendo que a informação noticiada pelo UOL é falsa e criticando o artigo de Mayrovich. Abre aspas. Sob o manto do sigilo da fonte, a jornalista do UOL inventou fatos e versões. Ainda mais lamentável é o fato de um jurista como Walter Mayrovich ter repercutido a matéria em sua coluna sem checar a veracidade das informações, elaborando uma coluna baseada em informações falsas, disse Alexandre de Moraes. Em outro trecho da nota, Pavi, Moraes disse que a reportagem do UOL mostra que as fake news e notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. fecha aspas, Pavi? Não, mas faltou ele falar que não fica restrito à direita também, né? Ele foi tímido aí. Ele foi muito tímido. Agora, você vê que engraçado, né, esse Alexandre de Moraes. Como vai? Seria engraçado se não fosse uma desgraça para este país. Mas é engraçado por quê? Primeiro, ele fala, sob o manto do sigilo da fonte, em primeiro lugar, se é sob o manto do sigilo da fonte, ele tem que ficar quieto, porque se é sob o manto do sigilo da fonte, encerrou a conversa. Não tem de sigilinho da fonte, nem sigilão da fonte, nem sigileco, sigilíssimo. É a garantia do sigilo da fonte jornalística. Está lá. Mas o que ele quer dar a entender? Ele quer dar a entender, porque a gente já manja já a conversinha fiada do Alexandre de Moraes. Sob o manto do sigilo da fonte, a jornalista, ela quis espalhar fake news. O que ele vai tentar fazer com isso? A mesma coisa que ele está fazendo. Sob o manto da liberdade de expressão, ou seja, ele vai ferrar também, como próximo passo, o sigilo da fonte jornalística. E vale dizer aqui uma coisa também que eu nunca pude dizer à época, e que eu vou dizer pela metade. Eu vou dizer pela metade, só que vocês tenham noção do que é isso aqui. O que eu vou dizer pela metade é, lembra quando vazou a imagem do 8 de janeiro na CNN? Pois bem, foi a primeira grande vítima da quebra de sigilo de fonte, foi feita nesta ocasião. Eu vou fechar e eu não vou mais adiante nisso. Agora, quando ele veio com essa conversa de sob o manto do sigilo da fonte, ele está tentando criminalizar o sigilo de fonte jornalística. E quando o sigilo de fonte jornalística morre, morre jornalismo investigativo. Morre qualquer denúncia. E aí você consegue instaurar no Brasil, vamos aqui nos valer de uma expressão do ministro Gilmar Mendes, para não correr o risco de falar bobagem. Aí a gente institucionaliza a cleptocracia. ou o narco-estado. Aí nenhum pedófilo é mais denunciado. Aí nenhuma mulher violentada pode denunciar nada em sigilo. Porque sempre vai ter, não é nem macho-alco, macho-alpapa, para falar, ó, sob a quebra do sigilo não se pode esconder crimes. E eu falei macho-alpapa? Falei macho-alpapa. E repito, macho-alpapa. Porque você falar sob o manto do sigilo de fonte condenar o sigilo da fonte, então você está condenando um instituto que é inato ao regime democrático. E não dá para você te estirpar como se fosse um cancro, um apêndice. Um sexto dedo do polidáctilo. Não dá. Ou tem sigilo da fonte ou não tem. Mas aí ele já fez isso. Com a liberdade de expressão, vale lembrar. E ele já sugeriu uma coisa na semana passada. Vamos lembrar aqui. Porque eu quero deixar aqui bem pontuado para vocês. Na semana passada, o que ele sugeriu. A assessoria de imprensa dele, que é a assessoria de imprensa do ministro Alexandre Tomé, é muito engraçada. Ela pode falar tudo para o Globo. Ela pode falar para o jornal O Globo que ele vendeu sentença para tirar o Marcelo, que é ex-assessor do Bolsonaro da cadeia, em troca de um pacotão que ele nomeou procurador-geral do Estado. Porque quem é que deu aquela fofoca para o Globo? Mas sabe o que é engraçado? A matéria da Malu Gaspar, da semana passada, no Globo, que fala o seguinte. Para que o ministro colocasse o ex-assessor do Bolsonaro fora da prisão preventiva, foram precisos os trabalhos de três pessoas. Um era o Temer, um era o outro advogado e o outro era o Tarski. Segundo matéria da Malu Gaspar, do Globo. Eu não sei se a matéria da Malu Gaspar é mentira. Eu estou citando aqui exatamente o que ela falou. Que é o Globo. Porque eu não vi o Alexandre falar que era fake news, viu, Pitoli? Eu não vi o Alexandre Moraes falar que o Globo estava fazendo fake news. E o que a matéria da Malu Gasparzinho falava? Ela falava o seguinte. Que o Marcelo foi solto, o ex-assessor do Bolsonaro foi solto, pelo Alexandre, em troca de um pacote. E nesse pacote estava incluso a nomeação do PGE. Que tomou posse ainda ontem. Que os alunos foram lá fazer baderna. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Malu Gaspar, do Globo. Falou que ele fazia parte do pacote. Então, se ele soltou alguém, se ele despachou alguém a troco de um pacote, ele vendeu sentença. Ele vendeu o despacho. Não sou eu que falei. A Malu Gaspar fala pacote. Está lá no Globo. Plim, plim. Mas aí ele não vem e fala que é fake news. Agora, do nada, out of the blue, ele sai para fazer uma nota dizendo o seguinte. Dos 11 ministros do STF, eu posso responder por todos que ninguém fez um comentário sobre sigilo. O que é muito estranho. Ou o STF está encarnado nele agora? Ele deve achar que está. Mas aí ele vem para falar que é mentira. O que os outros dez colegas dele podem ter dado com a língua nos dentes? Ouai. Isso é sigilo. Ele saiu fazendo uma enquete. Ele falou assim. Ô Gilmar, você falou isso que saiu no all? Ô Carmem Lúcia, você falou isso que saiu no all e pediu sigilo? É assim. Quer me chamar de idiota? Me chama de idiota. Pega a sebra e se fala assim. Ô bando de idiota! Você vai perguntar para alguém. Oi? Você falou sobre sigilo para algum? Ah, faça-me um favor. Aí ele vem falar que é fake news. Agora, uma coisa que saiu. Uma matéria que tem fonte do gabinete dele. Que só tem envolvido o Tarcísio Temer, um advogado, a PGR e o gabinete dele. Aí ele não vem falar que é fake news. E a matéria fala que ele vendeu sentença. Está tão escrachado desse jeito. E o detalhe? Então ele pegou. Aí ele falou, olha, essa matéria... Por que que ele estava... Essa matéria da Malu Gaspar me veio à cabeça. Me veio à cabeça a matéria da Malu Gaspar, porque o dia anterior dessa matéria, e um dia depois que eu protocolei o recurso do Cleazão, a assessoria de imprensa dele... Sempre a assessoria de imprensa dele, que é maravilhosa. Muito rápida a assessoria de imprensa do Alexandre Moraes. A assessoria de imprensa dele soltou uma nota no Migalhas, que é um site jurídico, que ele seria vítima de assédio judicial. Eu entrei com a ação do Cleazão, aí o Tópolis não deu. Os argumentos que o Tópolis usa para anular a multa da Odebrecht valem, se é para a Odebrecht. Se é para outro caso, não vale. Se é para um quitandeiro do povo pobre, não vale. Porque na cabeça do Tópolis, desses ministros, deve ser assim. Ah, um executivo da Odebrecht ser preso preventivamente sem razão legal, isso é uma tortura, é degradante. Agora, o quitandeiro médio brasileiro vai viver a vida dele, é a mesma bosta, é a mesma tortura. É isso que passa na cabeça dos alumeiados ministros brasileiros. Então, aí ele falou que é assédio... Por que ele falou que é assédio judicial ficar movendo ação contra juiz? Porque ele também quer interferir no direito de petição, que é uma garantia constitucional. Então, ele já atacou o direito fundamental da liberdade de expressão, já atacou semana passada, já ameaçou, olha, não atacou, ele ameaçou atacar. E quando ele ameaça, ele faz. Abra um olho. A garantia constitucional da liberdade de petição, e hoje, por essa nota do TSE, ele ameaçou o quê? O sigilo da fonte jornalística.